Eu tava aqui, cara Eu tava me aceitando Já queria que fosse ela Falei, se você acha Eu ia conectar com você também, Marcela Como é que você tá, meu amor? Tô tentando achar um filtro bom Porque, né, ela foi um cacau Eu tava de gatinho aí Esse filtro tira um pouco as rugas O cansaço, as olheiras Como vocês tão bonitas, hein? Gente, esse filtro aqui tá Eu tô de olho azul agora Vitória me deixa de olho azul Eu botei filtro em você e não em mim, né? Bem, o chat de hoje O tema é o de sempre Bullying de Vitória Estrada Sempre Porque eu sou bullinada Bullinada não, porque bullinada é outra coisa Mas eu sofro bullying nessa novela Entendeu? O Daniel Orquiz é o autor que Primeiro que, assim, isso a gente conversou lá no início da novela Que é muito bom Tem um autor que interage com a gente, sabe? Tem autores que ficam mais na deles e tal Eu tive a grande sorte de, na minha primeira novela Também, falar muito com o Alcides Nogueira Maravilhoso, é Na última também E agora é com você Mas você é o mais engraçado É muito louco O Daniel é muito engraçado E eu só com bullying o tempo inteiro Ele inventa cada coisa Que eu não aguento Agora eu quero saber da Marcela Eu? Eu imagino que não está sendo muito fácil A quarentena com a Vitória Não, está tranquilo Ela vai dizer que está ruim, né? Ela vai dizer que está ruim Eu vim aqui anunciar Que eu não estou aguentando Ela tem muita energia, né? Muito Mas agora esse negócio de desenhar Menino, ela está focadíssima Ela desenha o dia inteiro Ela completa cadernos de ilustrações Está uma loucura Eu estou desenhando, Daniel Você viu? Pega lá meus desenhos Para mostrar Pega o desenho Para ver se a gente foge do negócio do bullying O mosquito está te mandando um beijo O mosquito Ô meu amor, Igor Beijo Quer ver, ó Vamos mostrar uns desenhos Que é para mudar o O foco Ó Vamos Gente, olha isso Você que fez Eu Ah, vai Sério? Sério Olha isso Não conhecia seus talentos escondidos Mais secretos É Legal Você leva jeito, Vitória Não é? É Olha isso aí Você pode fazer print, sei lá Desenhos para lençóis Para Rodinas Entendeu? Vamos lançar uma marca Você quer É, tem que lançar uma marca É Olha o escrito Ela está muito Ela desenha o dia todinho Nem conversa comigo mais De vez em quando eu passo Alô, opa, oi Tudo bom? Agora A pergunta de um milhão de dólares Né, Marcela A gente tem um grupo Eu, Vitória Juliana A gente escreve E ela nunca lê O que ela faz? A casa é tão grande assim? É uma mansão Que ela nem olha Cara, eu estou muito pior que Eu estou muito em falta Com algumas pessoas no WhatsApp Assim Porque ultimamente Eu Não sei Nessa quarentena Eu me desliguei um pouco Do WhatsApp Sabe? E aí Eu acabei Esquecendo de ver Às vezes É horrível É, né? Ela não sabe TikTok E isso aqui É que eu fico desenhando Eu não sei Eu tentei estar no TikTok Eu não sei como é que funciona É só O dia inteiro É você Entra no quarto Ela está com o telefone Aí você só volta É, mas aí o que você faz no TikTok? Eu baixei o TikTok Aí você vai achar Uma cena que você quer fazer É isso? É que assim Tem duas Tem duas coisas que eu amo fazer Uma é desenhar Que eu tenho desenhado muito E outra coisa Que há muito tempo Eu queria voltar a fazer E que eu não arranjava tempo Era dançar Só que É Não tem como sair agora E fazer um curso de dança Então O TikTok É uma maneira De eu liberar Essa energia De essa vontade De dançar Então você aprende Corografias E grava E posta Eu fico dançando Eu não sei mexendo aqui Também não tenho coragem De ficar fazendo a coisa Eu não tenho coragem Em frente ao telefone É a única É o cara Em frente ao telefone Fazendo movimentos O que é esse Daniel É a única atividade física Que eu tenho feito Na quarentena Vocês estão Há três meses Trancadas aí Sem malhar Ah, você não precisa Também, né, Vitória Você também É uma coisa de magra Não servei depois Ah, não Eu nunca vi Pessoa tão magra Que nem a Vitória É, imagina eu Ter que estar ouvindo isso Meu amor Entendeu? Ela come esfirra Todo dia Eu vi aquelas esfirras Que vocês têm Como é que é Aquelas esfirras De 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 Não, mas eu engordei Eu engordei Mas tá tudo bem também Depois a gente pede Pra dar uma lagadinha Tem 23 anos, Vitória Tem 23 anos É 23? 23 Gente, que absurdo Ela podia ser minha filha Ela podia ser minha filha Não é? Tá vergonha? Eu não sei Mas você tá dizendo Agora, Vitória Uma pergunta Que me pediram Pra fazer pra você Começou o bullying Três segundos Três segundos Pra responder Alan ou Rafael? Não sei Eu não posso fazer isso Eu não sei Eu não sei Sabe por quê? Você não tem noção De como eu queria Já estar com os capítulos Porque Eu fico muito curiosa Pra saber O que vai ser Dessa novela Depois da quarentena Daniel A história não mudou muito Do que você já leu Ah, é? É O que mexeu O que mudou mais Foi a história da Luna, né? Sim Até por causa Da Da domínio E da substituição Dos atores Mas a sua história Realmente não mexeu A história não mudou muito Do que você leu Cara Mas olha só Uma pergunta Que tá Muita gente me fazendo Como vão ficar As cenas de beijo Depois da quarentena? Existem umas possibilidades Que a gente tá pensando Entendeu? Mas aí Tá na boca ali Entendeu? Tem também Eu não tive acesso Aos protocolos Então eu não Eu não sei Como é que vão ser Entendeu? É Eu não tive acesso Isso aí é uma coisa Mais a direção Eles tão ainda discutindo Como é que vai ser Tudo isso Tão montando Um novo protocolo Eles falaram também Mas é bom Que não adianta Você tem que tomar Todos os cuidados É E seu cabelo Cresceu bastante Meu cabelo Cresceu muito Meu cabelo Tava aqui Deixa eu ver a Marcela Tá muito escondidinha Eu tô Tô deixando Ela brilhar Aqui Eu tô com o cabelo preso Eu tava de franja Tô de franja Só que minha franja Ela já tá aqui Então eu já Meio que não enxergo Mais com ela Eu quero fazer uma live Cortando a franja dela Cortando a minha franja Porque não tá assim Não tem condição Eu platinei o cabelo Antes da quarentena Ele já tá com Cinco metros de raiz De agnovo E com franja Tô louca pra Fazer uma loucura Você fez o seu rosto De mulher? Ah Não? É A própria criativa Que ele fez É É A gente já Mas já tinha Você é antigo Eu sei Mas agora Eu tô brincando disso Marcela Eu tô Não tá ainda Eu sou mó Você não tá entendendo A Marcela Fica Muito gato Eu acho que Deus olhou pra ela E falou assim Eu vou fazer ela Nascer mulher Mas assim Se de repente Ela quiser virar O que ela quiser ser Ela vai ficar bonita Entendeu? Ela fica um gato Que eu não tô Babando ovo Não, é surreal Vitória tá mais apaixonada Pela minha versão homem Do que por mim Eu tô com um certo problema Não, mas aí Eu tô querendo A sua versão homem Vitória não ficou boa Ih, ó Depressão Não falha Ela ficou triste Eu fiquei muito chateada Ela ficou muito chateada Quando eu vi a mídia dela Porque assim Eu não vi as pessoas Postando as transformações delas As transformações normais Que é tipo Ah, tá, tudo bem Eu vi direto A da Marcela Que ficou tipo Perfeito Entendeu? É um homem É um homem gato E aí Quando eu fui fazer a minha Ficou tipo Que isso, entendeu? Não dá pra comparar Boba E a família E a família No Rio Grande do Sul Você não vê Há três meses Então Cara, eu não vejo Eu tô vendo agora Com essa Assim Eu quero antes de voltar A novela Se tudo der certo Se tiver condições De viajar De avião E ir lá Ficar um pouco com eles Mas até agora Eu fiquei meio receosa Sabe? Eu acho que se você for Tem que ir logo, hein? Depois da volta Ficar 14 dias De quarentena Entendeu? Vai pensando nisso É E depois de voltar É ficar 14 dias De quarentena Então é bom você Entendeu? A minha mãe tá na live Oi, mãe O que é a sua mãe? Marisette Estrada Marisette Estrada O Marcelo ficou gato Pra caralho É isso É isso Eu tô adorando Os meus sites Estão em inglês Mas já que a Kira Não respondeu Já que a história Não respondeu Marcela A Marcela Ah, é tão difícil Pra mim Não é difícil não Fala Fala Não, eu vou falar Ela é Rafael Eu vou falar É que o Tiago É muito meu amigo Eu conheço o Tiago Até mais Adoro o Bruno também Mas eu conheço mais o Tiago E ele é muito meu amigo Só que Cara O Rafael Você coloca no meu lugar Entendeu? Ela tem um amor Imagina se eu desapareço E aí de repente Chega outra pessoa E muda de ideia Assim em 10 minutos Não pode ser bem por aí Entendeu? É Porque a outra pessoa Tem uma família Tudo que ela sempre quis Mas ela Ah, mas aí Não 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 pode ser assim Então nós sabemos Que Marcela É Team Rafa É Ela chorou muito Aquela cena do Ghost Eu morri Ela chorou muito Eu adorava muito Eu falei Não Não pode não E olha que a chorona Sou eu E ela chorou muito Eu fiquei mesmo Fiquei bem emocionada Então assim É difícil Relações pessoais à parte Focando na trama da novela Realmente É um pouco complicado pra mim Torcer por uma novidade Sabendo que ela já tinha jurado Amor eterno Pra uma pessoa Entendeu? Já iam casar Eles estavam noivos Tudo certo O menino lá Coitado Morreu E ele continua apaixonado Continua focado nela Nossa Ela manda uma cara Descobre a fada Ela manda uma cara Descobre a fada Morte E outra Ainda vai tentar Ficar com a Renatinha Olha isso Que é a dedicação, né? Cara, é muito louco Mas sabe que Nos últimos capítulos Antes de a gente ter Essa pausa No ar Eu tava achando Muito engraçado Assim Porque A Kira é confusa E doidinha E tensa Depois de falar E tal Até no momento De entender O que ela tá sentindo Pelas duas pessoas Então tipo Primeiro ela fala Ai Alexia Eu fiquei com ciúmes Aí daqui a pouco Ela fala Ciúmes? Não Eu não posso ter ciúmes Sabe? Eu acho muito engraçado Ela é você, né? Eu nunca vi uma atriz Ser igualzinha A personagem Nesses dias A gente tava vendo Um filme E aí Não, mas conta Conta que eu sou muito De De Entrar no personagem Também Não, sim Na outra Na outra novela Eu era super Quando a Marcela Me conheceu Amigo Eu tava fazendo Uma novela Onde eu Era uma personagem Super séria A Marcela As características Que ela usava Pra mim É Madura Misteriosa Mais séria E tal E agora Mais retardada Aí chegou a Kira Não, outro dia A gente tava falando Ela falou alguma coisa Ai, eu podia pegar Um personagem Assim Pra mostrar esse Meu lado Meio atrapalhado Mas eu falei A Kira Aí ela tipo Ai, eu falei Eu tô com saudade Da Kira Ela quase matou A mim E a Juliana Paiva De carro Ela dirige péssimo Né, Marcela Ela tá melhorando Não, não Ela dirige péssimo Sabe o que aconteceu? Sabe ali naquela Perto da praia Que tem alguns hotéis Que você entra e sai Com o carro Você faz aquela meia lua Eu entrei E fiz Entrei pra fazer a meia lua Quando eu subi Não tinha nenhum degrau Quando eu desci Passei um degrau Só que Na maneira que o carro Caiu do degrau Não foi de leve Foi tipo E aí ele disse Que eu faço Nossa A Ju bateu a cabeça No vidro Eu amo bolha Eu amo Quebrou a frente Foi uma coisa horrorosa Ela é super esforçada Na direção Porque assim Ela não Ela Jovem, né Daniel Jovem Começou a dirigir mais Agora No Rio de Janeiro Quando eu morava no sul Não dirigia Então No Começal Também não dirigia aqui Tá dirigindo mais agora Então agora Você é de onde? Você é de São Paulo, não é? Não, eu sou do Rio Ah, eu tenho mesmo Mas tá Que desgraçado É complicadíssimo É Eu sou das filhas da Cláudia É Então É Uma novela que eu fiz com a Cláudia Eu sou muito amiga da Cláudia Então eu tô acostumada Com as filhas dela É Mari A Paola Você E a Fernandinha Isso E agora tem Isabelle Drummond Que entrou na última novela Quem que é a A Tova? Ah, Isabelle Drummond Não, mas vocês Quatro são as filhas do coração, né São mais próximas Foram madrinhas da Cláudia É, a gente foi É Foi dama de honra É É engraçado É que Cláudia Não tem como amar a Cláudia, né Não tem como não Ela é meu amor da vida Ela me abraçou de um jeito muito Eu amo Ela é incrível Eu tô apaixonada Qualquer Tipo Médico Ou conselho E Cláudia Qualquer coisa É Cláudia, eu preciso de tal coisa Ela arranja na hora Ela arranja na hora E é tudo muito Cláudia Raia, né Eu falo pra ela Que tudo é Eu tenho uma parada Que ela achou Que é o padrão CR Que tudo que você Ela fala assim Eu tenho dieta Eu tenho dieta perfeita pra você Aí eu faço a dieta da Cláudia Aí quando eu ligo pra ela Cláudia, a dieta Ah, chama de dieta Tem outra Eu chamo de médico Tudo é Pelo de qualidade Cláudia Raia Uma vez eu fiquei doente E aí não Liguei pra Globo Então eu não podia gravar Um dia da novela Porque eu tava com febre Eu tava muito mal Fiquei em casa E aí ela me ligou Desesperada Assim Não, olha só Eu vou ligar pra um médico Amigo meu Pra ele saber o que você tem Porque você tá com febre Então daqui a pouco Eu me ligo Um médico E falo assim Oi, Marcela Tudo bom? Eu sou amigo da Cláudia Eu sou pneumologista Eu sou chefe de não sei o que De um cara Uma pessoa incrível É E eu queria seu endereço Pra passar E eu falei Gente, a Cláudia É maravilhosa Tipo assim Você fica doente Chega um helicóptero Do Texas Pai, quando eu te conheci Quando eu te conheci Marcela, távamos Eu, você, a Maris Gimenez E a Paola Sim, em Portugal Pensei o lar É, acho que Tava o Janequini Tava junto A Janequini Tava, tava A gente foi pro Na época do Rock in Rio Rock in Rio A gente até tirou Até tirou uma foto Pra Cláudia Não foi? Eu que você Tirei pra ela Eu acho que até que eu postei Vou dar uma olhada Mas eu tenho Engraçado Foi a Mari Eu acho Pra Cláudia Foi a Mari Que mandou a foto Eu acho A Mari Chique Tirou e mandou Pra Cláudia Dizendo que tava com a gente Foi, foi, foi Eu fico sempre na casa dela Quando eu vou pra São Paulo A gente se fala direto Assim, eu sou muito Muito apaixonada Por ela Jarbas Eles são muito lindos E o Jarbas é gaúcho Também Então a gente vai lá Janta A gente bate papo Fica falando de Gira gaúcha É uma louco Ai, meu Deus Do céu Ó, galera Perguntas aqui Da novela, hein, gente Também tá curiosa, hein Tá perguntando aqui Vamos ver O áudio das meninas Tá falhando Pra mim, não Tá falhando? É, eu tô Tô ouvindo direto aqui Rio, São Paulo Eu tô em São Paulo Elas tão no Rio Ai, a gente tá no Rio E a gente tá Eu tô enlouquecendo, amigo Imagina Eu tô vendo Pelas suas histórias Que você não tá bem Psicologicamente Eu tô vendo Pelo fato de você Não responder Todas as minhas Você acha que você Tá precisando de uma ajuda Psicológica Eu vejo uns TikTok Alguma coisa Estranha pra Vitória Acho que bate bem Da cabeça, né Trabalhar Eu me mando um texto Pra eu decorar Entendeu? Me mando um Sei lá Pra voltar a gravar Já fala disso Pois é Como é que a gente vai fazer O primeiro beijo Você e o Alan Que o casaco Não beijou ainda, né Ninguém Perguntou isso Ela olhou pra mim Não Eu e o Thiago O Thiago A minha sogra Olhou pra mim E falou assim Ah, não Então você não vai Beijar o gostoso Do Thiago Fagoso Mas é verdade Mas quem sabe Os protocolos mudam Não sei Tudo pode acontecer O medo É porque assim Essa semana Foi um caos agora Reabrindo o shopping Reabrindo Tudo A situação no shopping Como se nada tivesse acontecido Na praia Então o meu medo Que eu fico Com pânico Assim Dessa abertura Assim Acabar piorando A situação Sabe E aí a gente tem que voltar Ficar em casa Quer dizer Eu não saí de casa Eu não sei também Acho que a pessoa Não tá aguentando Mas fica A gente não fez Uma coisa Porque tá assim Rolou um Inconsciente coletivo Quase como se Ah, então agora A gente ficou A gente cansou Então vamos pra rua A gente cansou Só que a curva não diminuiu As pessoas continuam morrendo Então eu acho que É mais perigoso ainda A gente tá no topo Da contaminação E as pessoas Tão indo pra rua E não vai melhorar nunca A gente não vai conseguir Não vai Vai virar uma coisa crônica E assim A gente não fez direito No começo Tinha que fechar dois meses Sem ônibus É assim que é difícil Para as pessoas Eu acho que Para a vacina É difícil É fácil para a gente Falar e ficar Trancada em casa Mas assim Para as pessoas Não é Mas assim Eu acho que a gente Podia ter feito Uma quarentena melhor Entendeu Tentado ajudar As pessoas O governo Tentado ajudar melhor Essas pessoas Terem que ficar em casa Para evitar tantos casos Mas agora já foi A gente vai ter que lidar Com isso de uma forma crônica Eu acho que a vacina É a única coisa Que vai realmente A vacina É daqui a um ano Estão dizendo Estão dizendo que talvez Estão dizendo para antes Estão dizendo para antes E eles estão dando muito Para essa discussão Em larga escala Porque é uma demanda Muito grande Uma hora para a outra Então vai demorar um ano É isso aí A Juliana Paiva está aqui Vamos começar a falar A Juliana Paiva Vamos falar A Juliana Paiva Será que ela Ela Ah, tem uma curiosidade Na cena de Cancun A Vitória Foi a única Que não quis ir para Cancun Gravar O bullying começou aí Entendeu? O bullying começou aí Foi gravar Até o Bruno Ferrari Foi gravar lá duas cenas E a Vitória se recusou A ir para o México Até o Zezinho Foi gravar em Cancun O Zezinho O Zezinho nem estava em Cancun E foi para Cancun Essa é a classe Ela contratou a minha Só vai para Cancun Se me levar Ela sofreu, gente O elenco inteiro Trava lá em Cancun Mandando fotos para ela E ela ia no Rio de Janeiro Juliana Paiva E Débora Seco Ficavam me mandando foto Olha como está aqui Olha essa vista maravilhosa E eu tipo Legal, gente Aproveita É, gente Eu também Eu fiz uma novela inteira Minha primeira novela inteira Foi em Portugal Cidade Cinográfica Mas olha A Kira viajou para o Rio de Janeiro Com ela Teve uma viagem Viajou o quê? Para o Rio de Janeiro Eu viajei para o Rio de Janeiro Você está caindo um buraco Lembra? É O que eu já não fiz nessa novela? Né? Eu tinha feito um vídeo Só mostrando os bastidores A Alice A Queen está aí A Queen A Queen maravilhosa, gente Essas crianças são lindas Essas crianças Eu estou sempre caindo As minhas gravações São sempre Se molhando com água gelada Caindo num buraco No meio do mato Defubando os ratos Em cima de mim Geleca de criança Que cai no chão Uma loucura É, agora vamos dar um pouquinho Não vai dar para fazer Essas loucuras todas Mas tem uma loucura interessante Mas vai ter que ser Meio que por repente Especial, eu acho Né? Mas... E cabelinho vai ter que ser Cortado de novo Ah, eu não estou para cortar Eu só não cortei Porque eu estou esperando Cortar aqui Ah, porra Quase dei um Quase não Eu estou levando vários boxes aqui Eu vou me retirar Não, não, não Vou ficar por aqui Agora vamos fazer Aquele joguinho do dedinho Do dedinho? É Uma ponta para a outra Ah, tá, tá, tá Tá bom Quem é mais o quê? Quem ronca mais? Eu ronco? Um pouquinho Ela fala assim dormindo Ela está dormindo Ela está assim dormindo Aí eu estou acordada ainda Sei lá Pendo alguma coisa Aí ela fala assim É, ele estava lá Aí eu Oi? Aí eu vejo que ela estava dormindo Mas falar não é roncar A Vitória Sei lá Acho que ela roncou Umas três noites na vida Assim Ela não ronca É muito específico Quando ela ronca Ela ronca alto Mas é tipo assim Uma Uma noite Quando ela é muito É Ela bebia muito Agora Na verdade Você bebia bastante Na novela Gente, um saco Para bebida, Daniel Eu amo As minhas amigas As minhas amigas Riem da minha cara Porque elas dizem Que é só dar uma borrifada Assim de álcool Na minha cara Que já estou tipo Não, Vitória Vitória não bebe nada Eu fico aqui Querendo uma companhia Para dividir uma garrafa De vinho Eu bebo Só que a noninha Ela dá um cheiro na taça E acabou Vai beber Coca-Cola zero Só bebe Coca-Cola zero Essa menina O dia inteiro Quem é a mais mal-humorada De manhã Mal-humorada De manhã Mal-humorada Qualquer momento Qualquer momento Que rolar mal-humor Sou eu Vitória Rala que a gente está mal-humorada Eu sou rara Até quando eu estou mal-humorada Ela está mais Eu fico rindo de mim Não, ela é nem rindo Ela fica tipo É tipo birra Não é mal-humor Sabe? É tipo Não quero carinho E se for sim carinho Eu fico mal-humorada Sem dúvida nenhuma É Você tem carinho É, você é mais Eu amo Eu amo abraço Eu amo abraço Eu amo abraçar Aquele coala E na quarentena Não dá para abraçar ninguém Eu vou abraçar ela Sabe aquele bicho Que fica agarrado na caneta Assim, coala Sabe? Que vem Vitória Vitória Eu sou E fica assim Ai, meu Deus Meninas Foi ótimo Falar com vocês Estava com saudades Eu também A gente quer Agora Eu vou Para o trabalho Olha o Claudinho aí Claudio Querido Lembra do Claudinho Que a gente falava? Eu, a Débora Falava Claudinho Está aí Claudinho Está aí Claudinho Me fala alguma coisa Por favor Me conta Claudinho 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 Eu preciso falar com você Claudinho Daniel Me fala tanto de você A Débora também A Flávia também Débora e Flávia Depois eu vou contar Para o Marcelo do Claudio Claudio Estou fora Estou fora dessa Frida A Flávia está aqui Ah, Fridinha Meu amor Acabei de falar com ela Ai, lindona Tem alguém mais Fazendo perguntas Antes de a gente desligar Ah, o Claudio Falou que está olhando O oráculo agora Para você Vitória Meu Deus Olha o que ele fala Ah, meu pai está aqui Meu pai falou Que você é a preferida dele Porque você O abraçou Lá na festa Está vendo? Eu amo o abraço Já abracei seu pai Abraço todo mundo Eu Não dele, mas Fernando Eu amo Eu amo abraçar Claudio Me conta aí Se viu alguma coisa Babada na minha vida Já me fala Olha o que o Claudio Falou de você A previsão O que? O que ele falou? Estou brincando Ela cai Eu aguento Eu acredito em tudo Eu faço tanta brincadeira Com a Vitória Ela cai em toda O Daniel Gente, isso eu preciso falar O Daniel Ele carrega baratas no bolso Baratas de plástico Baratas de plástico Só que as baratas É listas Aí um dia Não foi nem comigo isso Um dia ele pega E manda mensagem assim Meu voo foi cancelado A companhia aérea Não está dando atenção Deixa eu explicar Foi no Natal Eu ia embora Dia 23 de dezembro Eu ia chegar no Brasil Dia 24 Eu ia direto Para o Ribeirão Para passar o Natal Com meu pai Eles cancelaram O meu voo Me deixaram abandonado Lá em Madrid Eu tive que passar o Natal Lá em Madrid Sozinho Abandonado No hotel de aeroporto Aí no dia seguinte Eles Assim Mal Assim Eles nos deixaram A toa Eu entrei naquele avião Quer saber É bom assustar Essa gente do avião E botei umas baratinhas De plástico No banheiro Ele pegou As baratinhas E colocou no banheiro Colocou pelo corredor Do avião Imagina a pessoa A gente vai jantar Com ele Daqui a pouco Tinha uma barata Ninguém assustou Ninguém falou nada Foi tudo Tranquilo Alguém levou um susto Muito grande Eu não lembro Quando a gente foi Para Sapucaí Você foi com a gente Não foi? Ah não Sim Não, mas eu lembro Que você estava Com as baratinhas Teve alguém Que se assustou muito Alguém que se assustou Muito lá no Eu lembro que você Foi jantar Lá depois da estreia Da novela Na pizzaria Ah não Foi o João Que assustou com a aranha Alguém levantou Não lembro da aranha Que eu tinha Eu tenho uma coisa Você abre a aranha pura Pula Fiz com o João Com o Zezinha Não E tem uma cena Assim que eu fiz Na novela Que abre E a É Claro Eu adoro essas coisas Tudo Eu adoro essas coisas Eu acho que o Daniel É só assim Todas as peças Que eu quero pegar É na Kira Que eu ponho Então Mas é O bom da Kira É que ela pode Uma pergunta Marcela Qual é o maior medo Da Kira Da Vitória Tá vendo? Vai botar em cena Só pra ouvir Maior medo Algum bicho Ela tem muito nojo Eu nunca vi você Com muito medo De alguma coisa Mas é Algum bicho Ela tem muito nojo Eu acho que é barata Ah então tá bom É isso Eu acho que até então Tudo bem Uma baratinha Pra aqui Pra uma mariposa Uma baratinha Subindo assim Aí ela Tô pra mariposa No teto E achou Que era uma barata O Gabriel Godoy O Gabriel Godoy Ele morre de meio de barata Aí eu Em Aja Coração Eu fiz um sonho dele Em que ele Ele se imagina Com as baratas Subindo no corpo dele Foi efeito especial Mas colocaram Algumas aqui Baratas de laboratório Né? O Conrado O Conrado Que faz o Isaac Né? Ele fez A tua história Com a gente Ele morre Em meio de sapo Ele falou isso pra mim E eu botei O personagem dele A tua história Que era o Pepita Beijando Tinha que beijar o sapo É barata Não Tem que ver a cena Que o Zezinho Sabe aquela cena Que o Zezinho Pega o sapo Que tava no bando Da Ele pegou Na hora Vieram com o sapo Daniel A gente não A gente imaginava Que era um singelo sapinho Entendeu? O O João Olha Aquele galo O olho desse tamanho O O cara lá O dono do sapo Vem com o sapo Desse tamanho E o João Pega e diz Que assim ó O João parece Que é da roça Mas não é não O João é medroso O João é medroso Entendeu? O João é medroso Não é? Entendeu? Não, Vitória Com certeza Eu já tô vendo amanhã A Tatá A Tatá morre de medo de cobra A Tatá morre de medo de cobra Aí a Fedora Em Ajo do Coração Ela resolve Levar um monte de bicho Pra casa dela E a cena Era ela Entrando com uma Jiboia Uma coisa assim Coitada Ela não conseguiu Aí me ligaram Na gravação Falando Daniel A Tatá não tá conseguindo Gravar com a Jiboia Pode passar pra Gracie Janucas Que fazia a mãe dela Aí eu falei Tá bom Vai Tira o Dá o macaco Pra Tatá E põe a Jiboia na Gracie Aí a Gracie Que não tem problema Ficou brincando com a Jiboia Entendeu? E a Tatá ficou com o macaco Mas a cena Ela tá dançando Com a Jiboia Fazendo aquela cena Do A Vitória É a Jiboia A Jiboia É barato Eu já tirei foto Com a Com a Jiboia Tudo aqui E tal É o negócio é barato A barata é que dá ruim Gente Não vamos botar Uma barata de verdade Pra ela Vamos botar Uma coisinha Ela não vai Ela sai Acabou Tem que ser um saco Tem que ser alguma coisa Que não tenha como Ela sai correndo Ela sai correndo Não tem condição Era uma mariposa Engraçado Porque eu enchi aquela casa Da Tatá De bicho E aí Cada personagem Tinha que segurar um bicho Ela tentou Mas quando ela viu A cobra Acho que ela teve Ela passou mal Isso porque Ela foi conhecer a cobra Se eu não me engano Ela foi conhecer a cobra Um dia antes Aprendeu a mexer com a cobra Mas na hora de gravar Acho que as pessoas Tatar me corrija Se eu estou enganado Aí no final Quem ficou com a cobra Foi a Grace É Mas assim É muito louco Porque Tem muitas coisas Que eu acho Que eu não teria Eu tenho muita confiança No pessoal Que Leva os bichinhos Pra gravar com a gente Sabe Eles estão Não é Puxando o saco Mas é real Eu tenho muita confiança Tipo Eu já Eu gravei com uma coruja Na novela passada E eu nem tinha percepção Que coruja poderia ser Tão perigosa Mas elas podem ser Mas ela era muito Mansinha A coruja Ninguém Daniel Ninguém conseguia gravar Com a coruja A coruja tinha que voar Tinha que não sei o que E ela não gravava Aí daqui a pouco O diretor falou Cara, vamos dar almoço Porque Coruja não tá rolando A gente vai ter que tentar Você não mais mexe Com os bichos Na novela Você mexe com os ratos E com a galinha É Não, e aí Depois a gente voltou Eu nem tava na cena Nessa cena específica Da coruja Aí eu falei Ai, posso ficar assistindo Antes da minha cena Fiquei ali no canto Peguei a coruja Comecei a fazer carinho nela Assim na cabecinha Ela dormiu Pelo amor de Deus Vamos gravar agora Que a coruja Só se acalmou com a vitória Ela adora Aí vamos gravar com a coruja Queria ver Ó, estão falando aqui Coloca um coelhinho Ah, imagina a Kira Com coelhinho Daniel Não Eu suportava a Kira Com coelhinho Imagina a Kira Com coelhinho E aí Eu queria fazer o Kira Botar roupinha É verdade Eu queria querer Colocar roupinha E ia falar assim Viu, coelhinho Eu gosto muito mais de você Do que da Da Felipa Galinha Ficar cacarejando Tem uma cena Não sei se eu vou usar ainda Mas tem aquela cena Que eles usam a Filipe Pra te torturar Você chegou a ler Essa cena? Eu lembro É, agora é uma cena Difícil de fazer Então eu tô deixando Mais pra frente Mas tem a cena da tortura Quando eu li Só vou falar uma frase Filipe Anda Com Andar Militar Eu falei Imagina o Daniel Eu amo o Daniel Dirigindo a galinha Eu fiquei pensando O que que o Daniel Estava pensando Quando ele escreveu isso Ele tava rindo Muito Pensando que a galinha Ia andar Com um andar militar Pá 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 Mas é só botar a música Senão pelas tias Né Tá Ela vira E dá de cara com você Mas é uma cena Difícil de fazer agora O mais engraçado É que Quando a gente começou As leituras A gente viu Que tinha muita cena Com a galinha Aí a gente falou Reunião com os diretores E tal Ah gente Como é que vai ser Essa questão da galinha Aí o Fred falou A gente tá vendo Vão ter três galinhas De verdade Claro que vão lá Tá com vocês Que são mansas Mas também A gente tá trazendo Uma galinha fake Assim Que é tipo um fantoche Que vocês vão poder Gravar com ela E ela é hiper realista Na hora de gravar Uma galinha que não era nada realista A gente escolhendo Gente não vai dar Corta para a gente Fazendo todas as cenas Com a galinha de verdade Agora vamos falar a verdade Aquela filipa Aquela galinha Ela é muito preguiçosa Né Ela não é mutativa Não é verdade Cara É porque assim Tem uma coisa Primeiro que Para ser mais arisco Teria que ser um galo Que ele é mais arisco Só que também Em contrapartida É mais difícil De gravar também Porque a gente Tem muitas cenas De Filipa Tá em cena parada Ou Filipa Tá ali calminha No colo E aí eu acho Que esse é mais difícil Foi isso que eles Explicaram pra gente Assim Que E são trigêmeas Você sabe né Ah Duas Galinhas São trigêmeas É Filipa Que eles deram o nome De Filipa mesmo Juliana E Raquel Mas aqui O que eu fiquei sabendo É que vocês usam Uma mais Que é a mais calminha A gente usa Uma mais Mas aí às vezes troca Às vezes troca de galinha Mas a que mais grave É a mais lerdinha Porque ela tem que correr E ela não corre Não é? Filipa A cena é A Filipa corre E essa galinha Fica parada A gente fez Na cena Que ela tinha que me atacar Eu cheguei lá Toda Falei assim Gente, olha Não vamos ficar tocando Essa galinha aí Porque Ela vai sofrer Não é pra fazer isso Com a galinha Então eu vou fazer o seguinte Põe a galinha em cima de mim Que eu não tenho problema E eu fico me balançando Como se ela estivesse Me atacando Aí é isso Eu tava gravando Filipa ficava aqui Aí eu Tá bom Queridinha Calma aí Que a gente já vai gravar Aí na hora do ação Eu E ficava cedo Tadinha Tadinha Mas não dá pra nem perceber Que elas são diferentes Não Não Só um e três gêmeos Eu pensei que eram duas Que engraçado Mas elas estejam disponíveis Pra gente Mas a gente tem que trocar De galinha Acho que estão Eu não sei Quanto tempo Deu uma galinha Pois é Filipa deve ter crescido Filipa volta um galo As nossas crianças Devem ter crescido Já viu o Igor Como tá grande É Mas isso O Igor já cresceu Nesses três meses ali Entendeu Eu cresci Pros lábios Eu também Tô enorme Ó Últimas perguntinhas Se tiver perguntas Aproveitem Que nós já vamos Que eu tô ficando com fome Tenho que jantar Tenho que trabalhar Que as meninas Têm coisas pra fazer Que elas têm uma festa Hoje Não sei Festa eu e Marcelo Nosso videogame Que a gente O nosso presente De dia dos namorados Foi um videogame O que que você tá jogando No Playstation? É Tá rolando A gente não sabe ainda Exatamente a data A gente tem uma previsão Né Mas é isso Meninas Beijo Tô morrendo de saudade Beijo Obrigada Amo você Um beijo enorme Também Pra vocês Tá bom Ah por favor Me manda Se Deus quiser Se Deus quiser Vai ser pronto Rodrigo vai ter Serenco aqui Com certeza Ele vai Ele vai meio que Substituir o Juan Né E o Juan Ele vai O personagem do Rodrigo Vai entrar Na casa Vai circular E tudo mais Ele vai Né Mas é um babado Eu tô curiosíssima Esses irmãos Disputando Juliana Vai ser marado Curiosíssimo Então tá Meus anjos Um beijo enorme Beijo 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 Tchau Tchau Como é que fala agora Tchau 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 Tchau